Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes! Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 40 a 44. Nós estamos aqui já chegando ao fim do sermão apocalíptico, do início, quando Jesus faz os sinais, começa a falar dos sinais e do final dos tempos. Na realidade, esse sermão apocalíptico ou escatológico vai até o capítulo 26. Mas na primeira parte dele nós já estamos chegando aqui bem no finalzinho, que vai terminar lá aqui no 44, Quando começa o 45, alguma coisa assim, já começam algumas parábolas que tem aí que Jesus fala, do bem e do mal, do servo infiel. A gente vai ver isso, vamos vendo isso aos poucos. Então vamos lá. Os versículos de hoje dizem o seguinte. Então, estando dois no campo, serei levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, serei levado a uma e deixado a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isso. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, Vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estái vós apercebidos também, porque o Filho do homem há de vir em hora em que não penseis. O que Jesus está dizendo? Ele está dizendo assim, porque nós, como estamos falando em sermões catológicas, Nós estamos falando no final dos tempos. Da transição de mundo regenerado, de mundo de expiação em próprio mundo regenerado. Eu sempre gosto de dizer que a tradução correta não é final do mundo. É final de uma era. O termo correto que a gente encontra significa final de uma era. Então, a era de expiação em prova, passando para a era regenerada, que é o mundo de equilíbrio. Então, nós estamos aqui falando sobre isso. E é interessante, Jesus aqui tem uma palavra-chave que é importante a gente ver. Se soubesse a que vigília? O que é vigília? É uma palavra-chave aqui que é interessante. A gente tem dois tipos de divisões de tempo aqui. A gente tem a divisão hebraica. Os hebreus lhe dividiam a noite em vigílias. Quando me lembro de ti, no meu leito de repouso, medito em ti durante as vigílias da noite. Salmo 63, versículo 6. Visto que Juízes, capítulo 7, versículo 19, fala de uma vigília média da noite. Parece, com isso, evidente que havia três delas nos tempos primitivos. Pelo visto, cada vigília abrangia um terço do tempo entre o pôr do sol e a alvorada. Ou cerca de quatro horas cada uma, dependendo da época do ano, é claro. A primeira vigília se estendia das 18h às 22h. A vigília média, que era a segunda vigília da noite, começava por volta das 22h e se estendia até as 2h da madrugada. Eu falo por volta porque não tinha hora certa. Então, era em torno disso. Essa foi a hora estratégica para Gideão, a gente vê isso no Velho Testamento, fazer o ataque de surpresa ao acampamento Midianita. Então, foi lá na segunda vigília ou vigília média, média da noite. A terceira vigília, isso aí eu estou falando de visão hebraica, né? Era a chamada de vigília da madrugada, que se estendia de cerca das 2h da madrugada até o nascer do sol. Depende da estação do ano, o nascer era mais cedo ou mais tarde. No verão, mais cedo. No inverno, mais tarde. Foi durante essa vigília da madrugada, que a gente vê no Velho Testamento, que Deus fez com que os exércitos egípcios, perseguidores, passassem a ter sérias dificuldades naquela tentativa da travessia do Mar Vermelho e indo atrás de Moisés. A gente vê isso em Êxodo, no capítulo 14, versículos 24 a 28. Também a gente vai encontrar em 1 Salomão, capítulo 11, versículo 11. Então, a gente está encontrando aqui já alguma divisão hebraica. Mas existe também a divisão romana, que pelo menos na época do domínio romano, os judeus adotaram a prática grega e romana de 4 vigílias. Os hebraicos, os hebreus, eles tinham 3 e aí quando foram dominados pelos romanos, passaram a ter 4 vigílias noturnas. Jesus, evidentemente, referiu-se a essas 4 divisões quando disse Portanto, mantende-vos vigilantes, pois não sabeis quando vem o Senhor da casa, quer tarde do dia, quer meia-noite, quer ao canto do galo, quer cedo de manhã. Isso a gente vê em Marcos, no capítulo 13, versículo 35. A vigília, tarde, não podia, no dia, ia do pôr do sol até cerca das 21 horas. Estamos falando da divisão romana. A segunda vigília, chamada de meia-noite, começava por volta das 21 horas e terminava à meia-noite. A gente vê isso em Lucas, no capítulo 12, versículo 38. O canto do galo se estendia da meia-noite até por volta das 3 da manhã. E foi, provavelmente, durante esse tempo do canto do galo, que se deu aquele canto do galo mencionado em Marcos, capítulo 14, versículo 30. Quando o galo canta que Pedro olha para os olhos de Jesus e vê que Jesus avisou que antes que o galo cantasse ele. Então, é nessa passagem aqui. E, finalmente, das 3 da manhã até o nascimento do sol. Era a quarta vigília, ou cedo da manhã. A gente vê isso em Mateus, capítulo 14, versículo 25. E em Marcos, capítulo 6, versículo 48. Numa ocasião, se faz menção de uma hora específica das 12 horas que constituem um período noturno. Está em Atos, capítulo 23, versículo 23. Diz que, na terceira hora, ou por volta das 21 horas, que o comandante militar ordenou que as tropas levassem Paulo de Jerusalém em caminho para a Cesareia. E aí, ao passo que os judeus iniciavam o novo dia, o pôr do sol, segundo o costume romano, a meia-noite era o ponto fixado para fim e começo do dia. Isso aqui já é uma nova visão de olhar o tempo. Isso evitava o problema resultante do prolongamento e da abreviação das horas do dia, da luz do dia, por causa das estações. Como ocorriam quando o dia começava ao pôr do sol e permitia a divisão do dia em dois períodos iguais de 12 horas o ano inteiro. Este é o costume seguido hoje na maneira das nações. O judaísmo, o dia, começava no amanhecer e terminava de amanhecer a amanhecer. Começava, desculpa, no anoitecer e terminava no outro anoitecer. Ele começava lá por volta das 6 horas e acabava por volta das 6 horas. Então, era diferente. Os romanos começaram de 12, de meia-noite em diante. Aí era de 12 em 12. Era 12 horas de dia e 12 horas de noite. Dividia em dois períodos, meia-noite e meio-dia. Então, vamos lá então. Vamos lá então. E assim, um será tomado, isto é, será levado, enquanto o outro será deixado. Ou uns dizem que um será apanhado pelo juízo e o outro será deixado, não será apanhado pelo juízo. Ou a gente pode pensar no degredo que a espiritualidade está nos falando, né? Que um será apanhado e levado para o mundo condizente com a sua evolução. Lembra, lá de capela, os espíritos vão para lugares, assim, moralmente parecidos com o que eles têm. E não vão ficar no mundo regenerado aqui na Terra. Alguns serão tomados para a condenação em degredo, enquanto outros serão preservados de dano, ficarão na Terra. Bem-aventurados os mansos porque andarão à Terra, disse o Cristo. E somente os conselhos de Deus podem fornecer a razão apropriada para essa ação. Alguns intérpretes modernos têm visto um quadro do arrebatamento da igreja nessas palavras de Jesus. A gente vê muito isso falando aí. Crendo que o tomar será a ação de Deus que removerá a igreja deste mundo perverso. E que os deixados são justamente aqueles que não pertencendo à igreja serão deixados para eventual sofrimento e destruição durante o período de tribulação. Só que este capítulo, entretanto, não temos nenhuma discriminação do arrebatamento da igreja. E a gente não pode acreditar nisso. Então, todo mundo que não foi da igreja, que é de outra região qualquer, vai ficar, seria condenado a ficar no sofrimento, na tribulação? Não. O que a gente fala de retirar, de ser tomados, são os que serão tomados porque não estarão condizentes com a evolução da Terra. E serão tirados daqui, serão banidos. Isso é o que nos diz a espiritualidade. E é diferente dessa visão que a gente encontra em algumas igrejas, principalmente as protestantes, que falam muito sobre isso. Aqui temos uma comparação também com o dilúvio dos tempos de Noé. O tema dessa passagem é julgamento e não arrebatamento. Arrebatamento seria tirar a igreja daqui. E esse julgamento será o da segunda via de Cristo. Para que ele... Estabeleça o governo de Deus aqui na Terra. No mundo mais equilibrado. E aí temos uma passagem paralela que ilustra essa circunstância, que é o Apocalipse, capítulo 19. Os grandes juízos que varrerão o mundo pouco antes da vinda do Cristo e o seu advento serão como o dilúvio de Noé. Serão todos pegos de surpresa. Bebiam, casavam, davam-se em casamentos, bebiam e incubiam. As pessoas estavam fazendo o seu dia a dia e não estavam nem ligando para Deus, nem ligando para se transformarem. E aí foram pegados. Esses acontecimentos apanharão as pessoas em suas atividades ordinárias, despreparadas, negligentes, a praticar iniquidade. E assim, como o dilúvio varreu muitos, mas há outros, embora poucos deixou, sem que estes fossem atingidos, assim também sucederá. Quando o da segunda vinda do Cristo afim de julgar este mundo. Quem fica separação do Acabo e dos Bodes, que vamos ver um pouco mais à frente, também está nesse discurso aqui. Não é verdade? O dilúvio não fez acepção de pessoas e nem fará parúsia. O que é parúsia? A presença física do Cristo. Jesus estará pessoalmente. Parúsia, a tradução, significa estar pessoalmente. Alguns dizem que Jesus não vai estar pessoalmente, mas nas palavras do Cristo ele fala da parúsia. Quando Jesus fala da vinda, ele fala de parúsia. Ele estará aqui pessoalmente. Isso é a tradução. Quem quiser contrariar o que diz a língua, aí eu não vou discutir. E aí, não obstante, os juízos de Deus têm um propósito. E haverá discriminação entre os indivíduos. Os bons e os maus. Na separação da Caba e dos Bodes, Jesus fala que fazem caridades que não fazem. Os bons e os maus. Há também indicações de que aquilo que servirá de condenação para uns, servirá de júbito para outros, o que é a caridade. A caridade será motivo de condenação de uns, porque não fizeram. E será júbito para outros que fizeram. As mãos de Deus sobre o homem é o que o preserva. Não pode ser senão uma mão que infunde alegria, gente. A mão de Deus só traz a felicidade. Quando a gente fala assim, alguém ser banhido, degredado, Ah, é punição? Não. É para que a pessoa aprenda, se desenvolva e consiga, mais tarde, conquistar a felicidade. E este versículo, juntamente com o versículo 41, ilustra a maneira dramática e subternaidade e a finalidade desses acontecimentos. Gente, vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa do Caminho de Jesus. Até já. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículos 40 a 44. Nós estamos falando aqui do sermão Apocalipse, Jesus falando dessa separação. Interessante, Jesus usa os 50%. E a gente fala o que é o mundo regenerado, o equilíbrio entre o bem e o mal. Significa que 50% da população que é extremamente má, será tirada. O mundo terá um equilíbrio. Aqui temos uma referência às ocupações das mulheres. Duas estarão trabalhando num moinho. No versículo 40 aparecem dois homens. No 41, duas mulheres. Os homens trabalhavam no campo, tem que se pensar no tempo do Cristo. As mulheres comumente trabalhavam no moinho caseiro, aqui aludido, aqui citado. Temos que entender o contexto da época. A referência é o tipo de moinho que requeria duas pessoas para que funcionasse. E esse trabalho geralmente era entregue às mulheres. Os viajantes lá do Oriente Médio dizem que até em nossos dias ainda existem esses moinhos por lá. E que neles as mulheres continuam se ocupando na moarde dos grãos. Alguns manuscritos dizem casa de moenda, neste lugar. Mas os mísseis mais recentes, os mais atualizados, falam assim. O texto melhor, que é moinho, conta com apoio de alguns mísseis como o Alessio, o Dê e os mais antigos. Incluindo o Glamo, o Delta, o Fã, o Pi. São nomes de evangelhos antigos, gente. Classificação dentro da teologia. A maioria das versões latinas e próprio Orígenes, que também cito o texto dessa forma. Assim vemos que o julgamento discernidor de Deus atingirá tanto homens como mulheres. Repentinamente. Quando estiverem atarefados na rotina diária da vida. Com frequência, escravas eram usados nesse trabalho. A gente pode ver isso em êxito no capítulo 11, versículo 5. Isaías capítulo 47, versículo 2. Então está se falando aqui do trabalho do homem e da mulher. Só que assim, no contexto da época, a mulher trabalhava no moinho e o homem ia para o campo. Tinha essa separação de atividade. Hoje, graças a Deus, a mulher tem a sua autonomia, tem a sua liberdade, ela escolhe o que vai fazer. Mas naquela época não funcionava assim. No processo de moagem, uma das mulheres segurava a pedra inferior do moinho, enquanto a outra girava a pedra superior. Quando eu moro numa casa, que é no invasor, que minha casa é chamada Casa do Moinho. Porque é um antigo moinho de uma fazenda. Minha casa é uma casa que tem mais de 150 anos. Então eu tenho as pedras do moinho. A gente tem duas pedras grandes que são difíceis de se pegar e algumas pequenas. Porque aí rodava essas coisas. Isso me vem bem a calhar porque eu tenho isso em casa. Esse trabalho era considerado uma forma vil de serviço. E algumas vezes, com o propósito de humilhar homens capturados na guerra, eram forçados a empanhar nesse serviço. Esse tipo de serviço. Porque como era destinado a mulher, o homem fazendo, ele era humilhado com isso. Tinha aquela separação na época. Ele tem que pensar num contexto da época, gente. Então, a gente vê John Grill, ele faz a seguinte citação. A indagação sobre que tipo de trabalho se esperava que uma mulher faça, a resposta é a seguinte. Essas são as obras que uma mulher deve fazer em favor de seu marido. Ela deve moer o grão, cozer e lavar, cozinhar e arrumar-lhe o leito. Isso está no Mishnahá, Setubot, capítulo 5, sessão 5. Isso está bem enchido na época. Era um mundo patriarcal, machista. Essa era o costume entre os judeus. Mas lemos que sucedia a mesma coisa entre outras culturas antigas, incluindo os gregos e os romanos. Era uma cultura muito machista, né, gente? Então, a gente vai encontrando isso e vai entendendo por que era assim. E aí Jesus fala, Vigiai, é como se o Senhor estivesse disse, Sede diferente dos outros que pertence a este mundo. Não sejais tolos e insensíveis. É isso que Jesus está falando. Embora as advertências se multipliquem, corações e mentes endurecidos, não notarão diferença nenhuma, até que o julgamento inexorável os arrebaia. Por isso que ele compara com o tempo de Noé. Porque foram dados vários avisos e ninguém ligou, até que veio de luto. Pelo menos é o que está no Velho Pensamento. Os verdadeiros seguidores de Cristo, porém, não devem ser tais como esses. Este versículo é um sumário, né, lá de Marcos, capítulo 13, versículo 35. E supe o tom moral para os versículos 37 a 41, deste Evangelho de Mateus. Introduz também a declaração que se segue e que está contida na breve parábola do pai de família. Então, a gente vai agora começar com pequenas parábolasinhas, vamos entender isso. A ideia da expectação é expandida e ampliada nas diversas parábolas que se seguem, bem como em referência a tais como Apocalipse, capítulo 3, versículo 3, capítulo 16, versículo 15, primeiro, Tessalônio 6, capítulo 5, versículo de 1 a 10. E aí o Senhor proferiu um certo número de parábolas que visavam a ilustrar a necessidade da expectação. Temos cerca de sete parábolas, que são as seguintes, a parábola do porteiro, o dono da casa, o servo fiel, os servos iníquos, as dez virgens, os talentos, as sete ovelhas, os bodes e as cabras. O Evangelho de Mateus não nos apresenta só uma dessas parábolas, que é a do porteiro, que só encontramos em Marcos, no capítulo 3, versículo 35 a 37. As oito e seis estão aqui em Mateus. É interessante a gente estar atento a isso. De modo geral, gente, aprendemos que o grande acontecimento da parúgia, da vinda do Cristo, com suas muitas e seríssimas implicações, para nada dizermos acerca da seriedade dos acontecimentos que antecederão ao aparecimento do Cristo, requer uma vigilância toda especial. Provavelmente, essa vigilância parece ainda mais importante quando nos lembramos de que a nação de Israel havia errado totalmente na leitura e interpretação dos sinais dos tempos, que os profetas sempre trouxeram, chegando ao extremo de rejeitar o próprio Cristo, o Messias. Jesus ansiava por não acontecer outro tanto com sua igreja, com o cristianismo. E aí a gente fala igreja porque era o termo usado na época quando se citava o cristianismo. Porque a sua igreja deve ser mais sensível para com as grandes realidades espirituais do que fora o povo de Israel. Afim de garantir essa atitude de vigilância, cada geração deve considerar a possibilidade de estar vivendo nos últimos tempos. E de todos esses acontecimentos poderão ser completados dentro de breve período. Então, a gente tem que viver como se estivesse chegando já a regeneração. O Espírito está nos avisando que está chegando. Mas em todas as gerações deveriam ter vivido assim. Porque aí estariam procurando cada vez mais se evoluir. Jesus declarou que não sabia qual o tempo. Pelo que na ocasião em que falou não podia destacar quando teria lugar essa ocorrência. Porque só Deus sabia. É evidente também que nenhum de nós sabe qual o tempo exato pelo que todos devem munir de uma atitude de expectação no que concerne ao tempo do regresso do próprio Cristo a essa terra, da parúzia. Essa esperança, essa expectação é um motivo que nos purifica, vivifica, que nos guia em nossa inquisição espiritual, em nossa evolução espiritual. Nós temos que estar usando isso como parâmetro. Se o pai de família soubesse, aqui é uma pequena parábola. No grego encontramos aqui o que se tem convencional a chamar de declaração contrária aos fatos. Deixe-me exemplo. O pai de família não estava esperando um ladrão. Porém, numa hora em que não esperava, o ladrão enrompeu e furou-lhe o objeto da casa. Furtou-lhe, né? Muito provavelmente a ideia era de um pai de família possuidor de meios pecuniários comuns. Sua casa, como de outras pessoas comuns na época, era feita de barro cozido. Pelo que era extremamente fácil a um invasor fazer nela uma abertura, não precisando descobrir artifícios especiais para ganhar admissão para entrar na casa. Por causa desses fatos, os ladrões eram algumas vezes chamados pelos antigos de escavadores de lama. Quando Jesus fala para nós armazenarmos, conseguimos bens que os ladrões não roubam, nem escavam, nem minam, ele estava falando disso, essas casas. O dono da casa, que guardasse o objeto em uma casa assim, deveria estar sempre vigilante para preservar suas possessões, seus bens. E a única coisa que se tornava necessária era a vigilância, por conta desse tipo de casa não oferecia nenhuma proteção contra os ladrões. Então, ele está falando isso também. no nosso dia a dia a dia tem que estar pronto para isso. É verdade que nessa vida procuramos preservar nossa maior possessão, nosso ser, quem somos, em uma casa de barro. Jesus nos ensina que é possível a sua destruição, que é possível as pessoas perecerem, ou seja, perderem o seu destino por não terem cumprido aquilo que Deus se ensinava para elas. Nós que habitamos em casa de barro, por isso mesmo, devemos exercer grande vigilância para conservar nossas grandes possessões e possibilidades, não sendo apanhados na negligência pelos ladrões de possessões espirituais. certo provérbio norte-americano fala de trancar a cocheira depois de ser roubado o cavalo. É mais ou menos o que está dizendo aqui. Esse tipo de negligência só toma providências tarde demais e não se pode mais recuperar do cavalo. E aí, uma pessoa sensível para com os tempos e as estações de Deus, para com os seus grandes propósitos, para com a sua salvação e o juízo do Senhor, é aquela que sempre está em vigília. está sempre com a sua casa em cuidado para não ser pego de surpresa. No entanto, a nação judaica ela mostrou-se como o homem que deixou sua casa desguarnecida de vigilância. E aí, por consiguinte, Jesus adverte aos seus discípulos que eles deveriam vigiar porquanto é possível que a grande parusa e a grande vinda dele não esteja sendo aguardada e o resultado dessa negligência será a perda das medras espirituais e tem que ser degradada. A que hora? Aqui o grego diz realmente em que vigília que se refere àquela divisão que nós falamos. A divisão judaica que era em três e a divisão romana que era em quatro. E aí existe uma... pois isso fica e ele fala pois isso fica. Há uma antiga afirmação rabínica que estipula três coisas vêm inesperadamente. O Messias, a descoberta de um tesouro e um escorpião. No Novo Testamento, também a estátua do ladrão é usada em diversos lugares para indicar qualquer ação inesperada usualmente com maus e desastrosos resultados. Então, é mais ou menos isso que quer dizer esse estudo de hoje. Então, vamos ficando por aqui. Semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes Nos Caminhos de Jesus Obrigado.